E o senhor chamou-me e disse, Cândido, olha, tens aqui uma camisola do Belenenses para assinar. Eu disse, do Belenenses, mas o senhor da Relva, desce-lhe esta camisola há 15 anos atrás e ele veio cá saber que tu agora estás aqui, queria que tu assinasses um tempo por trás. Claro que sim, o senhor está à minha frente. Neste vai passar o Alexandre Afonso, e o Alexandre, faz-me aqui um favor, estica-me só aqui a camisola para eu escrever, e como é que se chama? E o senhor, Joaquim, Alquim, e eu disse, para, o meu amigo, Joaquim, e vai assim o Sofrança, atenção, Joaquim, sou eu. Joaquim, sou eu, o senhor da Relva, eu não sei. Uma caneta permanente. Oh, money. Eu assim, desculpe. Estou sempre perguntando-lhe como é que se chamava, se me quer o Joaquim, Alquim, e agora está-me a dizer que... Não, não, isso sou eu. Eu, Joaquim. O senhor da Relva, eu não sei o nome dele. O que é que eu fiz? Estive fazendo...